Foi, né? Isso. Então, uma boa noite a todos. Agora que eu vivo. Agora sim. Então, uma boa noite a todos e todas. Vamos aí para a terceira aula do nosso cordel com a professora Lu. E, enfim, não quero falar muito. Vou passar a bola aí para você, que você tem convidado tudo. Então, precisa. Vamos aproveitar o tempo ao máximo. Boa noite a todos e todas, queridos e queridos parceiros da Rede Municipal. Quero desejar uma quarta-feira que seja afetuosa, calorosa, que a gente aprenda, né? Que vocês tentem descansar um pouquinho, apesar de vocês participarem da aula. E que seja um encontro, o terceiro encontro, seja tão bom quanto for o primeiro. E o segundo, que a gente se encontre com o cordel. E que a gente vivencie experiências boas e trocas. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que eu organizei o tempo todo, assim, dos encontros, de ter um espaço maior para troca. Porque eu sou professora da rede, eu tenho lugar de fala. E a gente tem muito o que oferecer. Nem todo mundo pode dar curso, nem todo mundo é ouvido em outros espaços, além da sala de aula. E, às vezes, a gente não tem tempo de mostrar o que a gente sabe. Ou não tem espaço de mostrar o que a gente sabe. E aí, eu gosto muito de, quando eu dou curso para meus parceiros da rede, ter mais espaço para ouvir e trocar. Porque aí a gente amplia muito mais a rede de conhecimentos. Então, fiquem tranquilos e à vontade. Eu lembro que tem uma pessoa hoje que quer falar especificamente sobre patativa do açaré, porque tem o AEL, patativa do açaré. A gente vai guardar um tempo para isso. E aí, a gente vai falar com as demandas de hoje, as experiências. Eu vejo o fórum, acompanho, respondo, curto, mando o coraçãozinho. Estou super feliz, tá? Pela acolhida. Na sequência de hoje, da leitura de leite, eu sigo com o Cordel, História da Donzela Teodoro, do Leandro Gomes de Barros. Por quê? Lu, é um homem, mas ele é o inventor. O cara que formatou o Cordel desse estilo que a gente estuda brasileiro. Ele, essa personagem, é uma personagem muito importante para a literatura mundial. E ela veio para o Cordel com essa personalidade. Então, a gente está narrando a história de uma mulher que é comprada, que é uma escrava, e ela é levada por seu dono, que perde todos os seus bens no momento que o navio que afunda, ele fica sem nenhuma condição financeira, e pede para ela uma dica, um conselho. Ela é muito sábia, fala para ele comprar roupas novas, vestes para ele, dizer para o El Rey que ela quer fazer um desafio. E aí, a gente está nesse momento de desafio. Ela encontra o primeiro mestre que faz perguntas para ela sobre os signos. Foi aí que a gente terminou. E aí, os sábios, né? E ela vai seguir nessa sequência. Então, eu parei no signo de Capricórnio, que é o último, e a gente dá uma sequência hoje, a gente vai terminar. Mas aí, a gente vai tentar relacionar essa leitura, que é Deloitte, é prazerosa, com o que a gente assistiu no vídeo do Fórum 2. A gente vai também tentar lembrar o papel da mulher na sociedade, de acordo com o contexto histórico, como isso é hoje, e quem é que desenha para a gente, quem é a mulher na história, no contexto social? Quem é que diz para a gente o que é bonito, o que é feio, o que é errado, o que é certo? A literatura. É a literatura que narra nossa vida, nossa cultura, nossos costumes. Então, a gente vai vendo agora, vai chegar nos momentos que são problemáticos, essa história, que eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque a Theodora é uma mulher, é uma personagem ficcional, mas quem fala por ela é um homem. Então, o que é que esse homem diz pela voz da Theodora? Vamos seguir. Então, para quem não viu na última semana, vou só terminar o Capricórnio e sigo, tá bom? Em dezembro, a Capricórnio tem a natureza de terra, o homem que nascer nele será inclinado à guerra, gosta de falar sozinho e pôr qualquer coisa em terra. O sábio ali levantou-se, disse ao rei, esta donzela, não há sábio aqui no mundo que tem a ciência dela. Eu confesso à vossa alteza que estou vencido por ela. Enfim, ela vence o primeiro. O rei ali ordenou que fosse o sábio segundo, veio um matemático e clínico, um gênio grande e fecundo, e conhecido por um dos sábios maiores do mundo. Chegou o segundo sábio, que ainda estava orelhudo, e disse, Donzela, eu tenho 18 anos de estudo, só sou o que tu venceste, não sou o que tu venceste, conheço um pouco de tudo. A donzela respondeu, com licença de ao rei, tudo o que me perguntares, aqui te responderei. Com brevidade e acerto, tudo vos explicarei. Perguntou o sábio a ela, em nosso corpo domina qualquer um dos 12 signos que a donzela discrimina. Terá alguma influência os signos com a medicina? Atenção, vou pegar o papelzinho para anotar, para vocês saberem da saúde de vocês agora. Então, a donzela disse, descritos, mestre direi, sabe o que os signos são 12, como eu já os expliquei, contactuam com a química, quer saber? Eu explicarei. Aries domina a cabeça, uma parte melindrosa. Para quem nascer em maço, a sangria é perigosa. A pessoa que sangrasse, deve ficar receosa. Libra domina as espáduas, câncer domina os peitos. Para os que são deste signo, purgantes têm maus efeitos, e as sangrias também. Não serão de bons proveitos. Tauro domina o pescoço, Léo domina o coração, Capricórnio influi nos olhos, Escórpio, a organização. Gêmenes domina os braços, influi na musculação. Virgo, virgo que é virgem, domina o ventre. E Aquário nas canelas, para os que são deste signo, purgas e sangrias são belas, então Sagittário e Piscis, ambos têm iguais tabelas. O sábio dentro de si, disse muito admirado, Ah, onde esta discutir, ninguém pode ser letrado, está só vindo a propósito de planeta adiantado. O sábio disse, Donzela, eu quero, se tu puderes, isto é, eu creio que podes, não dirás, se não quiseres, o peso, idade e conduta que tem todas as mulheres. Disse a Donzela, a mulher é sempre a arca do bem, porém, só quem a criou, sabe o peso que ela tem, isso é uma coisa ignota, disso não sabe ninguém. Que me dizes das Donzelas, de vinte anos de idade? Respondeu, sendo formosa, parece uma divindade, principalmente ao homem que lhe tiver amizade. As de trinta e quarenta, que dizes tu que elas são? Disse ela, uma dessas é de consideração, das de cinquenta o que dizes, só prestam para a oração. Que dizes das de setenta? Deviam estar no castelo, rezando por quem morreu, lamentando o tempo belo, e o que dizes das de oitenta? Só prestam para o cutelo. Então classifica as velhas, tudo de mal a pior, e nos efeitos de tantas, não se encontra o menor. Disse ela, Deus te livre, de ser vizinho da melhor. Donzelo Sábio lhe disse, sei que és espirituosa, em todas as pessoas, és a mais estudiosa, diga que sinais precisam, para a mulher ser formosa. Então a Donzela disse, para a mulher ser formosa, terá dezoito sinais, não tendo é defeituosa, a obra por seu defeito, deixa de ser melindrosa. Há de ter três partes negras, de cores bem reluzentes, sobrancelhas, olhos e cabelos, de cores negras e ardentes, branco lacrimal dos olhos, ter branca a face e os dentes. Ser comprida em três partes, a que tiver formosura, comprido os dedos das mãos, o pescoço e a cintura, rosada, cúteses e gengivas, lábios, cor de rosa pura. Terá três partes pequenas, o nariz, a boca e o pé. Larga a cadeira e o ombro, ninguém dirá que não é, cujos sinais teve, teve os todos, uma virgem nazarela. O sábio, quando ouviu isto, ficou tão surpreendido e disse, é o rei Almançor, confesso, estou vencido, quem argumentar com ela, se considere perdido. É o rei mandou que outro sábio entrasse em discussão, então escolheram um dos da maior instrução a quem chamavam na Grécia, professor da criação. Abraão de Trabador veio argumentar com ela e disse logo ao entrar, previne-te bem, donzela, dizendo dentro de si, eu hoje hei de zombar dela. Então a donzela disse, mestre, eu estou disposta, de todas as suas perguntas, o senhor terá resposta, se tem confiança em si, vamos fazer uma aposta? Minha aposta é a seguinte, de nós o que for vencido ficará aqui na corte, publicamente despido da forma que veio ao mundo na hora que foi nascido. E a gente para aqui hoje, para e pensa. Olha as duas descrições que ela dá do que é uma mulher formosa e de acordo com a idade das mulheres. Aqui os tratamentos de saúde era naquele contexto, tinha sangria, tinha esses remédios mais que a gente hoje chama até muito distância da medicina, era uma medicina com limitações. Mas vejam as descrições que ela faz das mulheres, a beleza. Já começou com tem que ser pequeno o nariz, me ferrou, já estou fora dessa beleza toda aí. A cintura, então, nem tenho. Então ela vai descrevendo características físicas, ela não. Quem escreve esse texto? É uma voz de uma mulher, a personagem, mas olha o que ela diz, que é a mulher. O que é uma mulher bela aqui e o que é uma mulher útil para a sociedade? A questão da idade e tal. Então, a gente tem que pensar, apesar de ser super bem escrito, um histórico tradicional, trazer um personagem, como é que a gente pode problematizar um texto, mesmo que a gente não concorde com ele. Talvez é importante a gente trazer esses discursos para a gente poder argumentar. Mas que descrição é essa? como é que uma mulher fala dessa descrição toda? Que padrão social era esse da época? Como é que as mulheres podiam ser? Tinha que ter feições de anjo, carinha não sei de quê. É uma discriminação racial tremenda, com as cores que determina. E é isso aí. A gente vai terminar no próximo encontro esse texto do Leandro. Essa é a minha leitura da noite. E a gente começa o encontro de hoje pensando nisso. quem será que vai ficar pelado lá no reino? E o que mais a Theodora tem a dizer, apesar da sabedoria dela, às vezes, nem tudo que a gente sabe contribui efetivamente positivo para a sociedade. Então, a gente tem que selecionar os saberes, né? Vamos lá, vamos lá, vamos compartilhar aqui o... o pessoal aqui do chat está falando estou de vez de esperança, estou mesmo, muita esperança mesmo que o segundo semestre chegue, esse primeiro semestre a gente termina com saúde, que o convite se afasta das escolas. Vamos compartilhar aqui para a gente dar sequência? Então, é o nosso terceiro encontro, penúltimo, na verdade. E aí, o que a gente vai fazer hoje, no próximo slide, a gente vai ver. Isso. Leitura deleite já foi, né? Não sei se hoje foi deleite ou foi de incômodo, mas é importante que a gente veja. Retomada do segundo encontro e conversa sobre o vídeo do fórum, dois. Eu vou só retomar o segundo encontro resgatando o que a gente estudou, lembrando que aqui no segundo, no fórum, a gente leu sobre as adaptações em Cordel e como a Márcia Abreu, ela fez um recorte histórico dizendo como eram os escritores de Cordel, os cordelistas naquele tempo e quem eram os leitores, né? E quais os temas que as obras faziam. E essas adaptações que era o texto bonito. Aí, no fórum dois, eu trago um vídeo que é de um grupo de estudo do Núcleo de Pesquisas e Literaturas Escritas por Mulheres da Universidade Federal do Agreste, Pernambuco. Essa universidade tem um grupo que estuda literatura feminina e eles convidam mulheres nordestinas que escrevem, que pesquisam e que divulgam o Cordel. Entre elas, Graciele Castro, que faz parte, como eu, do Movimento Nacional das Mulheres contra o Machismo. Isabel Nascimento, que é a obra que eu quero que a gente leia. Isabel é referência e foi ela que sofreu um ataque virtual e é por isso que nasceu o movimento. Tem a Daniela Bento. A Dani Bento escreve obras como o machismo que é, fala sobre amores diversos, também tem a questão do LGBT, as duas, Graciele e a Dani Bento, elas são mulheres lésbicas e que trabalham com esse tema e com essa bandeira do LGBTQIA+, no Cordel. Temos a Isis da Peia, que ela está entrando no mestrado agora, ela é da área de linguística, ela trabalha com literatura e ela fala sobre a violência linguística no Cordel. o texto dela é muito bom e poderoso e a Isabel Nascimento que eu já falei para vocês que para mim é uma referência de Cordel no Brasil, inclusive quem quiser vê-la além do canal Isabel Nascimento, também tem um recorte muito bom do programa da Fátima Bernatis que ela participou. É uma amiga querida, todas elas são minhas melhores amigas virtuais, eu nunca, eu não as conheço, mas na pandemia foram as pessoas que me fizeram ficar de pé, que me deram força, eu me empolguei com essa luta e aí foi muito bom conhecer mulheres do Cordel porque até então eu andava com pouquíssimas mulheres. Então eu quero que vocês assistam o vídeo, já vi que já perceberam isso, para pensar quem é o Cordelista do século XXI e onde é que estava as mulheres naquele período em que a Márcia Abreu faz essa pesquisa. eu acho que a Márcia Abreu deve ter estudado um texto que é o Violino do Diabo da Maria das Neves Batista Pimentel que ela publica em 1938. Esse é o registro que a gente tem da primeira mulher que publica no Brasil, Maria das Neves Batista Pimentel, só que ela não publica com seu nome, ela era um excelente pesquisador e cordelista, mas ela publica com o nome do marido, ela é filha de um cordelista e esposa de outro cordelista e quando ela diz ou as netas dizem os documentos históricos dizem porque ela achou que mercadologicamente ela não venderia se ela escrevesse uma adaptação de um clássico e colocasse o nome de mulher. Então, ela escreve quando ela publica com o nome do marido dela, né? Tem essa questão. E aí, no discurso das meninas no vídeo, vocês vão ver que elas dão uma linha histórica, cada uma fala de uma bandeira, fala sobre a Daniela Bento muito trazendo a canção do Martinho da Vila para a atualidade, pensa no lugar da mulher na sociedade, então é muito bom esse vídeo para a gente conversar quem escreve cordel e quem pensa cordel. Será que está nessa caça da mulher do campo, da zona rural, longe das situações? Não, eu trago um texto para vocês, primeiro da Márcia Abreu que está na Unicamp e ela tem vários livros, eu recomendo que vocês comprem o material dela e trago para vocês um grupo de estudo da Universidade Federal. Então, o cordel está sim, sendo estudado na Universidade. Aqui em São Paulo, na USP, tem o professor Paulo Iamanute, eu troco o nome dele, Iamanute, ele foi meu professor e assim, ele é maravilhoso, tem que ter uma mesa redonda, eu sou a mediadora com outros mestres em cordel. Ele é doutor, no Ceará também tem outro doutor, tem o Aderal do Luciano no Rio de Janeiro, então, tem cordel na Universidade, o cordel está sendo estudado e aí, por isso que ele precisa vir para a escola também, pelas nossas mãos. A gente vai falar hoje sobre a estrutura poética do cordel e as pilas do cordel a gente vai receber o Josué, que vai falar sobre rima, métrica e os tipos de estrofes que tem o cordel. No próximo slide tem assim, a gente vai diferenciar o que é poema e poesia aqui. O cordel é um gênero literário que possui corpo e alma. O corpo é a estrutura, é o que você lê. Pode estar em qualquer portador e pode ser ilustrado por hostilogravura e outras imagens não verbais maravilhosas. Pode ir para o cinema, pode ser animado, pode ser cantado, pode ser o que for. É o corpo dele. O corpo é a estrutura. Agora, a alma é a poesia. Então, assim, a gente pode fazer cursos, ler, fazer seminário, oficinas para aprender o corpo poético do cordel ou de qualquer gênero poético brasileiro ou não. Mas a gente não vai, não existe curso nem oficina que vai te capacitar a ter alma, que é ter poesia. Poesia é uma coisa que você sente, que você reflete, que você enxerga e que você vê. Então, essa formação que a gente está tendo para ficar próximo do gênero cordel é para aproximar a gente enquanto leitor, enquanto pesquisador e incentivar que a gente escreva, que a gente se apropie da estrutura dele, do corpo do cordel. Então, no cordel, as estrofes predominantes contam com seis ou sete versos. Tem pesquisas que dizem que é com quatro. Eu não quero mexer com Josué, que Josué fica nervoso. Tem gente que escreve cordel com quatro. Mas os cordéis mesmo, os padrões, são com seis no mínimo. Então, eu vou levar a bandeira dos mais velhos que traduz. Mas tem colegas minhas que escrevem com quatro porque é para criança, que são quadras, tá? E aí, a gente sabe como rima a quadra, eu nem me aprofundei nisso. Eles são chamados repetitivamente de cestilhas e setilha, que a gente vai estudar sobre isso hoje. O Leandro, por exemplo, que é o pai do cordel, só um pouquinho para a gente voltar. O Leandro, por exemplo, que é o pai do cordel, ele escreve a maioria hoje que eu estou lendo de cestilha, tá? São seis versos. E aí, a cetilha, que a gente vai mostrar como é o esquema de rima dela. Também podemos ter cordéis com estrofes de dez versos, mas eles não são muito usuais. Quem usa mais dez versos são as cantorias, tá? Os repentes, chamadas de décimas. Porém, a Isabel Nascimento tem um texto maravilhoso em décima, porque a Isabel já fez de tudo e ainda fará. É importante identificar os tipos de estrofes a partir da quantidade de versos e esquema de rimas. Então, tem um esquema de rima que é o corpo, a estuda do cordel, a gente vai percebendo. No cordel, os versos são escritos geralmente em redondilhas maiores, ou seja, versos de sete sílabas poéticas, cuja contagem ocorre de forma diferente da forma como se dá com as sílabas gramaticais. Então, como a gente separa nossas sílabas normais gramaticais é de um jeito. Para separar sílabas poéticas, tem outro. Tem uma regra, tem regras para fazer isso. E eu acho bacana um vídeo que a Isabel Nascimento tem no canal dela que fala sobre rubimétrica, ela ensina direitinho, assim, fica mais fácil a gente fazer. Mas o pessoal aqui da área de letras e linguística já sabe fazer isso, com certeza. A métrica vai servir para dar ritmo para a poesia, né? Importante, se a gente começou a escrever um cordel em cestilha, a gente tem que terminar em cestilha, a gente não pode mudar o esquema de estrofes, tá bom? Também tem cestilhas diferentes, cestilhas que têm esquemas de rimas diferentes, mas o esquema do cordel é esse que a gente vai falar agora. O cordel tem oralidade? Tem. Ele se alimenta da oralidade, do falar do povo, porque isso vai dar o ritmo para ele, né? Que precisa dessa métrica para você ser gostoso. Isso alimenta de palavras, a oralidade o inspira, ele traz isso aqui para o pessoal, mas a oralidade também está na hora que a gente declama, na hora que a gente lê o cordel, que a gente divulga. E as palavras vão ser aquelas que vão dar chance para a gente fazer rima. Então, é muito bom que a gente faça jogo de rima com as crianças, jogo de sílabas que combina toy, pato, gato, tudo que combina para a gente fazer isso aí. A gente procura dicionário de rimas na internet, que tem bastante, para a gente montar as rimas para ficarem mais ricas, para a gente sair das rimas simples. Não que exista a rima simples ou a rima pobre, mas se a gente puder sofisticar nosso texto, a gente pode, porque nós somos professores e a gente tem sempre esse cuidado com o nosso texto. Tem os versos que vão ver essa questão da métrica e as estrofes. No cordel, a estrofe é a oração, tá? Uma estrofe é uma oração, assim como se fosse um parágrafo que tem as ideias. Então, você tem que dizer tudo naquela estrofe para poder seguir, segue o pensamento, mas são orações diferentes. Aí, tem estrofe que tem diálogo, tem estrofe que o narrador fala e vai vendo material. Esse é o material que eu estou usando como referência, além de todos que eu dei nas referências aí, porque esse é preparado exatamente para nós, professores. Eu tenho o PDF, depois eu posso colocar lá no fórum para vocês abrirem, porque eles foram feitos com esse intuito mesmo, esse intuito de chegar aos professores. São pesquisadores lá de Aracaju e de outros estados que fizessem material com a ajuda de Isabel Nascimento e muitos xilógrafos e xilografadoras do Brasil. Vamos lá no próximo slide. Vamos lá, vamos falar de cestilha. Primeiro, eu vou ler uma cestilha desse cordel aqui, desse cordel super jovem de uma garota militante que eu conheci quando eu era garota e agora já é mãe e quando eu olho eu penso que ela é garota porque eu estou ficando tiazinha, então é por isso. Aí, essa garota, ela é rapper, ela é militante, ela está no movimento social e a Maria Clara, pessoa, eu não sei como ela é tão nova, já consegue ser doutoranda, já fez mestrada, é mãe e ainda joga, eu dou risada, joga handball, é goleira e é super sindicalizada, ela trabalha no metrô e ela é um dos movimentos do metrô, do sindicato. Ela escreve assim, na estrofe dela em cestilha para dar o exemplo, tá? capitalismo domina, determina as relações, faz oprimir e explorar, utiliza as opressões, dividindo a nossa classe, impondo tortos padrões. Essa é uma cestilha que é uma oração. Aí você vai ver aí, relações que rimam com opressões, que rimam com padrões. Então, aí você vai ver a esquema de rima, X, A, X, A, X, A. Então, quem vai rimar aí é o quem? O A com A com A, e o X não rima com nada. São estrofes com seis versos, possuem versos de sete sílabas poéticas, obrigatoriamente, o segundo, o quarto e o sexto os versos devem rimar entre si. É muito sério quando fala assim, obrigatoriamente? É, porque não existe flexão com o corpo. A estrutura de um texto, de um gênero textual, é fixo. Então, a gente tem que seguir essa regra. Então, o esquema de rima é S, X, A, X, A, X, A. X, 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 X não rima com nada. Agora, o A tem que rimar obrigatoriamente e rima lá no final. E não rima só o som, ou só a escrita. A gente tem que pensar. Tem palavras que parecem que vão rimar, mas não vão. Então, é nessa hora que entra o dicionário para a gente poder trocar por sinônimos e ampliar esse texto. A Maria, inclusive, ela é filha do nosso primeiro convidado, do Nando, que é um sociólogo. A Maria trabalha com assistência social também. Essa é a Cestilha. É essa que eu convidei vocês para fazer comigo. E vocês fizeram lindamente. Eu vi umas no fórum. Algumas pessoas ainda disseram que iam me dizer... Lu, mandaram um particular. Eu vou te mostrar. Até hoje não me mostraram. Tem umas pessoas que talvez me enviarem, eu não vi, mas assim, eu estou dando uma olhadinha. E é isso, a Cestilha. Alguma dúvida sobre a Cestilha? Não? A Cestilha é bem comum, né? Então, assim, se a gente escrever quatro Cestilhas, né? A gente escrever um cordel, não. Mas a gente escrever um poema com a estrutura do cordel, tudo bem? Ninguém fica triste, porque essa semana uma pessoa me falou, eu escrevi o cordel. Aí eu falei, deixa eu ler. Eram quatro estrofas. Aí eu falei, é um poema ainda. Mas vai ser... Mas tem tudo para ser um cordel. De quatro em quatro, a gente vai chegar no mínimo em 24, no máximo em 32. Tudo bem, gente? Está todo mundo quietinho no chat também. E agora que saiu a lista de prensa, todo mundo está assistindo. Está assinando a lista. Só uma vez, por favor. Vamos lá para a próxima. É que, olha, o... Estamos quietinho que nós estamos ouvindo. É. E quando chega na métrica, é sempre aquela coisa assim, né? A gente começa já a ficar contando, né? Quando fala em métrica, a gente fica assim, já mais atento, até quietinho contando. Opa, deixa eu ver aqui. Porque dá trabalho, viu? Que já tentou escrever com métrica, sabe que é um trabalhinho. Mas fica muito bonito, óbvio. Mas, por enquanto, tranquilo. Sem dúvidas. Também a gente tem que ficar tranquilo com métrica, porque a métrica não vai determinar a qualidade da sua poesia. A gente precisa respeitar. Mas aí tem pessoas que publicaram e depois vão olhar e falar, hum, escorreguei nessa métrica aqui. Aí não fica triste, não. No próximo cordel, você corrige essa métrica aí. Você vai fazendo. Tem a segunda edição, terceira edição para isso. Então, também tem assim... A nossa fala tem um ritmo, né, Lu? Às vezes a gente não percebe, né? Depois que começa a ver direitinho a métrica, começa a perceber que a gente mesmo fala. A métrica não é um negócio que vem do nada, né? Ele vem da nossa fala, da oralidade, né? É que a gente está muito acostumado a só ler o poema, tudo. E aí começa a ter essa dificuldade, né? E quando a gente lê, como ele falou, a gente vai impor um jeito de falar. Então, assim, se você fala rápido, fala cantado, se você junta as letras. Então, vai dar uma métrica diferente, assim, para você contar, né? Então, é isso. A Cestilha é a mais usada, a que eu gosto mais, a que eu consigo escrever com mais facilidade. Ô, Lu, só rapidinho que a Lúcia levantou a mãozinha aqui, nossa querida. Obrigada. Tudo bom? Bom, adorando o curso, viu? Eu só queria fazer, assim, uma observação, né? Eu conheço uma escritora e ela havia escrito um texto e quando ela escreveu esse texto, que era um texto poético, ela não pensou jamais que aquilo pudesse ser caracterizado como cordel. Começando porque eram quadras, né? E a gente está tão acostumado aí com a Cestilha, né? Mas só que, eu não lembro agora o nome certinho, mas acho que é a... A Mulher que Subiu ao Céu. É uma história muito bonita, é uma história de uma... de um acontecimento lá no sertão. Então, toda a ilustração do livro, ela... ele era... aparecendo aí a estilogravura e... o livro é lindo, a história é muito linda, a gente chora de emoção porque conta a história de uma mãe com seu filho doente, né? Mas por que eu quis falar sobre esse livro? Por quê? A editora quis que fosse lançado como cordel, porque aí falou assim, não, a gente está precisando de cordel. Então, como a sua história acontece lá no sertão do Nordeste, não é como é uma história que está muito ligada a essa vida das pessoas. Ele fala, né? Ele acaba falando um pouquinho também sobre a questão de saúde, não é? Porque lá as pessoas têm que andar muito para poder encontrar um local onde elas possam ter acesso à saúde pública, né? Eles, então, acabaram lançando e o livro é lindo, né? Mas ela fala, ela é escritora, ela falou assim, eu não queria, mas acontece que eles fizeram tanto que eu acabei deixando que o livro saísse como cordel, mas não era... Ela falou assim, o livro não era um cordel, né? Porque ela também, ela gosta mais desse... desse formato aqui, né? Da cestilha, né? Mas o livro é lindo, viu, gente? É a Mulher que Subiu ao Céu, da Célia Cris Silva. Obrigada. É, a editora vai forçar essa barra porque a editora não tem esse conhecimento, né? E aí a editora, ela quis ser publicada, tudo bem, tem pessoas muito renomadas que publicam outros textos também e dizem que são. Aqui, como professora, a gente... Eu vou falar sempre das regras, não das exceções. E aí eu parabenizo ela pelo texto, vejo que é um recorte histórico, essa questão de... Os nordestes que a gente conhece, os nordestes que são contados na ficção e os nordestes que realmente existem. Então, assim, como a região sudeste, o que é o Rio de Janeiro para mim que nunca fui no Rio de Janeiro, que eu só vejo pela televisão? Então, tem esses recortes e as pessoas colocam o cordel como se fosse uma ficção, uma ficção nordestina, assim, e não pode transitar. A Maria, por exemplo, ela mora aqui em São Paulo, ela nasceu no Rio Grande do Norte, mas em Natal. Natal é muito, muito contemporâneo, é muito cosmopolita, não é nada... Não tem nada a ver com sertaneja. Então, a Maria fala sobre luta, sobre partidos, sobre situações. A gente tem que pensar nisso, assim. É ficcional também o Brasil que a gente conhece, né? O acesso que a gente conhece. Quando eu morei no Nordeste, eu tinha dificuldade quando eu era criança, porque eu tenho 49 anos, faz muito tempo isso. Eu tinha dificuldade a ir para a escola porque não tinha transporte público. As políticas públicas mudaram. Então, hoje lá, o pessoal faz faculdade, mora na zona rural e tem o transporte. A minha mãe, ela tem o AVC. Então, a moça, a médica vai lá para fazer terapia com ela e fazer acupuntura e fazer atendimento lá em casa. Então, assim, é uma exceção da saúde lá, entendeu? Então, existe vários Nordestes e recortes, que é isso que a literatura faz. Eles mapeiam no nosso cérebro o lugar, os lugares do Brasil, quem pode ter acesso a isso, quem não pode ter acesso. Eu acho que ela fez o que ela podia. A editora quis publicar e que o texto seja bacana. E ela deu esse olhar dela, do Nordeste que ela conhece, que ela vive, porque são vários, né? É como São Paulo. São Paulo são realidades totalmente diferentes de acordo com o bairro que você mora, com a realidade que você tem. Obrigada pelo seu depoimento, por trazer. O pessoal aqui no chat estão falando que o Pequeno Príncipe em Cordel é lindíssimo e alguém está rindo, mas, gente, como é que a gente vai construir 24 estrofes? Rodrigo, vai sim. Olha aqui, a mulher que subiu no céu. Está aqui, a Lúcia colocou a ilustração, linda ilustração da capa. E agora vamos falar de Setilha. Setilha. Gente, o meu PowerPoint está meio colorido hoje, né? É o meu nome. Um PowerPoint orgânico, porque eu não sou profícia de PowerPoint. Então, eu faço do jeito que eu consigo fazer. A Setilha. A Setilha é composta de sete versos, cada verso tem sete versos. Está melhor do que daquele homem, que eu não vou dizer o nome, né? Que ele é ex, alguma coisa daquele partido. Pois é. Para não dar poder, para não ficar gravada. A Setilha é composta por sete versos. Cada verso também tem sete sílabas poéticas. Como é a distribuição de rimas da Setilha? Ó, X, A, X, A. Depois vai ser B, B com A. Então, já vai ter um verso a mais, porque são sete. Quem vai rimar com quem? Os versos um e três não precisam rimar. Ufa! Só quem vai rimar são os dois, quatro e sete rimam entre si. E os versos cinco e seis também rimam entre si. Então, é muita rima para fazer na Setilha. Aí, eu peguei o texto, uma estrofe do Josué, que escreveu sobre a Semana de Arte Moderna, e ele sabe muito bem fazer isso. Escreve aqui, ó. No ano de 17, a professora pintora, a nossa Anitta Malfatti, gravadora, ilustradora, revelou ser modernista, sendo boa, desenhista, mesmo com falha motora. Então, vamos lá, pintora que rima com ilustradora, que vai rimar lá embaixo com motora. Aí, vai aqui, modernista com desenhista. Então, vendo como é que faz uma ditura de uma setilha? Isso contando os sete versos, mas, num estrofe só, ele deu a biografia da Anitta Malfatti. O que ela faz, as funções e o que ela era. E ainda falou de uma coisa que raramente as pessoas pensam na Anitta, que ela tinha essa limitação motora. Por isso que ela ficou tão ofendida quando o Montelô Bato acusou que a morte dela era disforma, que a arte dela era disforma, de constitucionalizada. Parecia que atacava a ela pessoalmente, fisicamente, por ela ter a limitação na mão. Então, essa é a setilha que o Josué escreveu. Ele escreveu, acho que umas, acho que são cinquenta, cinquenta estrofes para fazer o cordel sobre a semana de 22, que a gente leu lá no Clube de Leitura da Casa Mário de Andrade. Setilha, se conheciam, gente? Não? É também muito usada, a setilha. Essa é a segunda mais usada, tá? Para fazer cordel. Mas não é. Hã? Parece fácil fazer a rima, mas só que na hora para você construir, você precisa ter um trabalhinho, né? Eu senti isso na apresentação, né? Que aí você fica procurando palavras para rimar e que entre na proposta do que você quer expressar ali naquele verso, né? Naquela estrofe, né? Então, assim, não é tão fácil, não foi tão fácil para mim. Isso mesmo, Rô, tem que ter coesão, coerência, rima métrica. É muita coisa para alguém ir sair dizendo assim, eu hoje fiz uma oficina, o pessoal me chama, vamos fazer uma oficina de cordel? Eu falo, não, não, eu faço uma oficina da historicidade sobre a literatura de cordel, porque eu sei o quanto é complexo, né? Para você escrever esse material, mas eu tenho total certeza que vocês têm capacidade, porque vocês são escritores, professores, leitores, pessoas inquietas que querem registrar o mundo e o período histórico. Vocês conseguem, sim. É um desafio, mas é um desafio bom. Você tem que rimar, mas com coerência. Então, aqui, no ano 17, a professora pintora, aí ele já conta que ela era professora e era pintora, tinha uma escolinha de artes, né? Quem é essa professora pintora? A nossa Anitta Malfatti. Nossa, porque ela é brasileira, já está dizendo para a gente. Gravadora e ilustradora, porque ela ilustrava e também gravava, ela também fazia outros tipos de arte. Revelou ser modernista, desde, né, tudo começa com a Anitta em 1917, a exposição dela que gera tudo para depois em 1922 ter a Semana de Arte Moderna. Sendo boa desenhista, mesmo com falha motora. Então, ela vem toda inspirada da Europa e é totalmente, joga um águia de águia fria, o Monteiro Lobato, dá uma aula de artes no jornal e desconstrói o trabalho dela todo, né? Desconstrói a Anitta, mas é a Anitta ou a mulher que faz arte? Anitta ou a mulher da sociedade? Então, é alvo, né? É um alvo fácil. Aí você veja que numa estrofe, que é uma oração, ele conta isso para a gente. E aí ele vai contando sobre cada assunto, como se fosse um texto, que esse é um parágrafo, sabe? E para a gente ler, para ler em voz alta, a gente precisa desse tempo para poder se acostumar com as palavras. Tá aí o esquema de rima. E aí a gente vai para a décima, que não é muito usada no cordel, as pessoas não fazem muito, mas tem, sim. Isabel Nascimento escreve um cordel que eu queria que a gente lesse como uma atividade final. e a décima é assim, estrofe de dez versos chamada de décima, tem que ter dez versos. A décima mais usada também, pelo repente, é um estrofe de dez versos de sete sílabas poéticas. Vai ser sempre sete sílabas poéticas para o cordel, tá? A décima é mais usada pelo repente, eu estou dizendo isso duas vezes já, o Rachá disse isso. É um estrofe de dez versos, sete sílabas poéticas. Eu repeti a informação, acho que eu fiquei com tantos na cabeça que precisava dizer que eram sete versos que eu esqueci de botar o esquema, mas vamos ver o esquema aqui do lado. Tem aqui, ó. A palavra extraordinariamente é o primeiro verso. Essa mulher é tão genial, a Isabel, que eu sou fã dela, tá? Que ela consegue fazer um verso com uma palavra só. Extraordinariamente, eu convoco a exonação para um solene ato de grande repercussão. Sei que causo estranheza, porque com muita tristeza, decepção e lamento, trago um aviso sombrio. A primeira vez que um rio escreve seu testamento. Essa é a primeira estrofe. Já começa assim, arrebentando. E daí, ela vai contando a história do rio toda, os bens que ela vai dar. A gente se sente mal, porque a gente faz isso com os rios, porque a gente polui os rios, mas ela faz isso tudo dentro de uma métrica correta e rimando com quem rimando. Essa décima aqui tem outras formas de décima, tá, gente? Tem a décima que tem galope e a meramar. Que eu vou falar disso depois, porque dá para a gente cantar galope a meramar. Então, tem, ó, extraordinariamente, eu convoco essa nação, nação vai rimar com repercussão, tá, segundo, que rima com quarto. Depois, quinto, que rima com sexto, estranheza com tristeza. E lamenta, aí o sétimo, que vai rimar com décimo. E o oitavo e o nono rima entre si. Aí, tem uma riqueza de palavras, vocês entenderam que vai começar é na primeira pessoa que vai narrar, tá contando como é que o rio morre, por que que ele morre, quais são as causas e quem vai morrer também por causa desse rio. Esse rio não é um rio lá do Nordeste, Paraíba do Sul, é daqui da região Sudeste. Ele corta São Paulo, Minas, chega no Rio de Janeiro também. Então, é muito bom, a gente, esse cordeiro é muito bom para quem trabalha com o quinto ano para trabalhar sobre os rios, as regiões, e é bem bacana para trabalhar com conscientização também. Estou aqui dando dicas didáticas, mas, na verdade, é só deleite, literatura não precisa ter função didática, mas, se quiserem, nós somos professores, a gente faz isso. Então, tem esse esquema aqui. E no Galope Aberamar, os dois versos repetem como se fosse um refrão. As pessoas leiam e repetem. Eu vou trazer um do Var nesse nascimento que chegou na sala de leitura também os textos dele, os livros dele, eu acho, essa semana. E aí, vocês vão vendo que é o Galope Aberamar que também tem décima. Já leram o cordel em décima? Ou não conheciam? Essa vai ser a nossa atividade final. A gente vai ler esse cordel, o testamento do Rio, de um rio. Aqui, o pessoal da Dando, o César, o Beide, tem dez livros que orientam sobre o esquema de rimas. Muito bom. Mas eu vou sempre na mulherada, tá, mulherada? Vou na Isabel Nascimento, na Anne Carolina, que elas estão lá fazendo o cordel de raiz. E no César também, mas sempre, se puder, privilegiem nós mulheres. Depois a gente tem o quê? Deixa eu ver se eu adiantei, porque eu estou querendo dar uma arrepiada para poder o Josué ter tempo de fala. acho que a gente já deu esse esquema aqui. Quer deixar para depois as dúvidas? Eu anotei duas aqui. Até coloquei o drive que vai estar o cordel que você citou, né? Tá. Eu acho que a gente podia fazer, faltam 15 minutos para o Josué chegar, aí a gente podia ir tirando as dúvidas agora e a gente também já se preparar para fazer essas perguntas para ele, porque ele vem falar sobre o que é redondilha maior, ele vai falar como a gente organizar nossas rimas, como é que a gente pode contar a métrica, ele vai dizer as experiências para a gente escrever com mais facilidade. Aí a gente já podia conversar agora quais são as dúvidas aqui da gente, faltam 15 minutos, 13 minutos, a gente podia, quem tiver com vontade de falar e alguma coisa A primeira dúvida que eu peguei do chat, né? Acho que da Juliana, né? O cordel inteiro ele tem que então ter as estrofes com a mesma métrica, é isso? É. Tem que ser. A métrica é essa, mesmo se você fizer, vai ser o C, aqui, ó, as sete sílabas poéticas, sempre, mesmo se for em cestilha, mesmo se for em cestilha, mesmo se for em décima, você vai ter que seguir o mesmo esquema de métrica, tá? Agora, se você começou a escrever seu cordel com cestilha, você vai terminar com cestilha, você não pode no meio, ah, eu tive vontade de fazer uma décima, não vai rolar, o cordel tem que ser, seguir a mesma esquema, o esquema de rima, a estrofação é a mesma, então, cestilha com sete sílabas poéticas, setilha com sete sílabas poéticas, não muda, não muda essa questão da métrica, muda a quantidade de versos nas estrofes, se for seis, sete ou dez. Perfeito. Ô Lu, aí tem alguém perguntando assim, né, esqueci de anotar o nome, desculpa, que o que são as sete sílabas poéticas? Eu acho que é na, na contar, talvez quem não é da letras, né, e às vezes aquela contagenzinha, só mostra uma vez, assim, com um verso, tal, para a pessoa perceber, né, por exemplo, aqui são, quando ela pergunta das sílabas poéticas, só para ela ver que está no verso, tal, para ela poder perceber que tem essas sete sílabas poéticas. você prefere que eu volto para a cestilha para mostrar ou você quer falar também? Aí você fica alegre. Alguém que conta já estrofe, não, que já conta sílabas poéticas, nas outras, nos outros gêneros textuais vai usar esse aqui. É assim, é a mesma contagem, para mim, a terra tem palmeira onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Esse poema é todo igualzinho ao cordel, sete sílabas poéticas. Aí a gente vai pensar assim, a sílaba tônica é que vai dizer quando chegou na sétima sílaba. E aí o Josué vai explicar para a gente hoje num esquema assim, bem mais fácil do que esse meu que é muito, é assim, contando um, dois, três, quatro. Ele ensina de um jeito mais com música, sabe? Musicado. Aí eu estou esperando ele chegar porque ele estava numa reunião para falar isso. mas você vai contar eu convoco esta nação. Se a gente for contar aqui em sílaba gramatical vai ter eu convoco esta nação. Vai ter mais de sete sílabas. Mas aí a gente vai pensar... Oi. Oi. Posso dar um... Uma dica, pode. É o seguinte, a sílaba poética, você não conta a última sílaba gramatical se ela for aflana, se ela não for tônica. E quando uma palavra termina com uma vogal e a outra palavra inicia com um vagal e essas vogais não são tônicas também, você aglutina e você considera uma sílaba só. Fala esse que você falou aí. Vamos lá. Eu convoco esta nação. Então, eu convoco esta nação. Eu convoco esta nação. A Mônica está aí. É. Aí é esta nação, tá vendo? Eu convoco esta nação. Tem que ter essa cidade. Você emenda, você, na sílaba poética, você, a palavra terminou em vogal. Ela não é tônica, você aglutina com a outra. Com a outra palavra que começa com vogal também. Convo, ques. Tá nação. Então, o ques, o ques é uma sílaba. Esse com vó, de co, de convó, você vai ler com es, de estar. Vai ficar junto? Isso. Eu, ó, eu é uma sílaba com duas, vó, três, ques, quatro, tá, cinco, e esse por esse ques, tá, nação. Vamos fazer devagarinho para o pessoal aprender. Vamos lá. Eu, eu, com, com, duas, ques, três, ques, quatro, ques, ques, tá, cinco, na, seis, são, sete. O são, percebe que eu não falo nação, eu falo nação, então eu vou contar o são. São. E, além de tudo, ela é tônica, gramatical, e vai ser tônica também, poética. Exatamente. Então, eu tenho que contar como sílaba poética, porque se a palavra fosse nação, ok, eu não ia contar o são, mas a palavra é nação, a tônica é o são. Então, eu vou chamar de, eu vou contar essa como uma sílaba, entendeu? Isso. Quando você termina com sílaba tônica, vai te ajudar nos dois sentidos. Isso. Isso. Eu acho que, se eu termino com sílaba tônica, eu tenho que contar como sílaba poética também. Quem está falando? É a Laura. A Laura, isso. Obrigada, Laura. Por nada. Muito obrigada. E aí o pessoal pode ir vendo um pouco mais, quem tem ainda dificuldade com a sílaba poética, ela é a contagem de sílabas, só que tem essa diferença aí que tanto a Lu quanto a Laura foram falando. Acho que vale a pena até pegar nessa e ir captando, mas a Lu falou que ainda a gente vai ser brindado com outro jeito de fazer, então eu já estou animada aqui já. Ele sempre ensina cantando para mim, então ele vai vir fazendo. E aí, o pessoal que é das letras, eles vivenciaram isso. Nós que somos da pedagogia, a gente não estudava essa situação. Então tem gente que tem mais habilidade para fazer isso, porque vivenciou e porque tem habilidade, e tem gente que aprende pela sonoridade, olha para o verso e fala assim, mas aí fala de grande repercussão, aí já consegue perceber. Aí sei que causa o estranhe, aí para ali. Então ele sabe o que não vai precisar para ser sete versos. Então às vezes você escreve com oito versos, com seis, aí não é a quantidade de palavras, de sílabas que vai determinar, como extraordinariamente. É um exemplo aí. Pode falar, Gui, desculpa. Aí só aqui uma observação, né? Da dificuldade de escrever, claro, a gente já está falando assim na hora que for observar. Mas escrever é um processo, né? É aos poucos, né? Que a gente vai dominando essas metragens, tudo. A proposta do curso é ir apresentando, sensibilizar para isso, né, Lu? E depois que vai se desenvolvendo mesmo. Mas tem uma perguntinha aqui, Lu, sobre o livro Cordel Adolescente e Oxente, da Silvortoff. A Marley está perguntando se ela, se ele não é um cordel, né? Ela, pelo entendimento, aqui está falando assim, ah, eu acho que ele não é um cordel. Você conhece a obra, Lu? Eu conheço, mas eu estou esquecendo o esquema. Porque quando eu não conhecia de cordel, eu gostava desse... Eu gostava que a Silvortoff, que é uma autora que eu adoro, admiro, falava de cordel. Então, falava... Aí eu pegava... Eu colocava ele como evidente, assim. Então, é... Mas está aí... Está todo organizado do esquema poético muito bom. Como, por exemplo, tem um que não é da Silvortoff, que é de quem? Espera aí, deixa eu lembrar. Que ela conta a história de Evelina e o Princes. Ela conta em... Todo em quadra. Todo em poesia. Quem é, gente? É a Ruth Rocha? Eu acho que é a Silvortoff. É a Silvortoff. Ela conta... É a Silvortoff. Ela conta a Evelina e o Princes, que é a versão da Princesa e a Evelha. É lindo. Esse livro era, assim, era sedutor. Nossa, na sala de leitura que eu trabalhava, que agora é de herança para o meu amigo Rodrigo, tinha mais de 20 exemplares. Então, eu gosto muito do texto da Silvia. É muito inteligente como ela escreve. E ela coloca no mesmo texto, assim. Ela dá voz para o adolescente e dá voz para o cordel. Então, como é a Silvortoff, com esse poder todo, ela não escreveu o cordel porque ela não quis, assim. Mas se ela quisesse, ela escrevia, porque ela tem esse poder de síntese material, assim. E aí, a gente tem também o livro da Cora Coralina, que diz Meu Cordel, que é apenas uma referência à estrutura familiar dela, mas que também, quando a gente abre, é um livro de poesia, não é de cordel, mas eles colocaram esse nome. Esse nome foi atrativo e foi bom, né? E é isso. Mas a gente já trouxe... O nosso convidado já está aqui. A gente tem umas perguntas de gaveta para ele, aquelas perguntas que os professores faziam para a gente tirar nota zero. A gente vai perguntar para eles hoje. Josué, bem-vindo. Quem não conhece o Josué, vou falar um pouquinho sobre ele. Josué nasceu em Marabá, Paulista, mas viveu desde a infância, no Mirante de Parapanema, na região do Pontal de Parapanema, em São Paulo, onde trabalhou como boia fria nas épocas das colhetas de algodão ou de amendoim. Hoje ele é um empresário próspero aqui em São Paulo, dono do editor, escritor, organizador comigo do Clube de Leitura, então já superou essa fase. Vamos lá para frente. Vou lá embaixo, tá? Em 2015, está à frente da editora Areia Dourada, onde lançou Macunaí, meu herói sem nenhum caráter, em verso de cordel. Ele gosta muito desse texto, ele cita ele na biografia, mas tem textos maravilhosos, desde a infância, desde biografia, desde romance, de lendas. O Josué é um grande curioso, pesquisador e incentivador. E hoje ele mora em São Paulo, tirou um tempo das reuniões dele, lá do Conselho Editorial da Areia Dourada, da qual eu faço parte, mas estou faltando todas as reuniões, porque eu não estou dando conta. Não sei se ele vai me demitir ou não, mas o Josué está aqui hoje para falar para a gente. Josué, eu vou colocar na... O Gui vai colocar para você, para a gente começar, a sua setilha, do seu cordel, lá dos 100 anos de arte moderna, para você ensinar para a gente como é que a gente conta. Aqui, no ano 17, a professora pintora se estrofe. Como é que a gente faz para descobrir aí esses sete versos poéticos? Como é que a gente faz essa contagem? A Laura já deu uma dica para a gente, mas eu falei, quando o Josué chegar, ele vai ensinar de um jeito bem legal também. Vamos ensinar para a gente? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Sempre gentil. E quanto ao conselho, nós terminamos a reunião agora, mas você vai continuar, viu? Não fui demitida. Tudo bem, chefinho. Vamos lá, me conta aí. Como é que a gente faz para contar aqui? O ano de 17. Como é que a gente descobre que tem sete sílabas poéticas? Quando a gente canta, cada som corresponde a uma nota musical. Por exemplo, ouviram doí, vocês verem que doí seria uma nota no piano. ouviram doí, tom, 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 tom. Esse tom tem duas sílabas aí gramaticais, o do e o i. Porque quando a gente canta, a gente é obrigado a falar. Ouviram doí, piranga. Então, o que a gente tem que fazer? É buscar a musicalidade, a sílaba que corresponde à nota musical quando a gente canta. fonética. É som. Então, agora, a gente pode pegar, por exemplo, o ritmo, né? Batatinha, quando nasce, vou contar uma história. As aves que aqui gorjeiam. Você vai juntando. Que aqui, uma nota só. Você tem que encaixar tudo dentro desse, desse compasso. que dá sete notas, sete batidos, sete notas musicais. O que sobra depois da última sílaba tônica é descartado. É o que acontece no caso da rima. Você pega... Primeiro, você tem que entender de tônica. Você vai buscar a tônica da palavra. A partir da tônica é descartado. Você vai contar sempre só até a tônica. E você pega a primeira sílaba tônica da última palavra e procura a primeira vogal. Daquela primeira vogal até terminar a palavra é o que rima. Tem que ter essa coincidência de letras. Pode ser... Você pega a palavra tônica. Nós sabemos que a primeira sílaba já é a tônica dessa palavra. Então, você pega a primeira vogal que é o O. Ônica. Eletrônica. Agora, se fosse tônica, então, a tônica caía na segunda sílaba. N, I. Então, você pega a primeira vogal, o I, e dali pra frente. Ica. Então, tônica já rima com anica e tônica rima com eletrônica. E... e se fosse tônica, então, você teria que rimar com sabiá. O segredo está em descobrir a sílaba tônica. É só isso. Se você entender isso, não tem nenhum problema com rima. A rima se resume nessa regrinha. a métrica em notas musicais, como se você estivesse cantando, é mais fácil de você entender. Pega sempre uma... um verso chave, né? Minha terra tem palmeio. O meio é a tônica, então, você conta sete até o meio. Minha terra tem palmeio. Onde canta o sabiá. vou contar uma história que se deu lá no sertão e você vai seguindo esse ritmo. Porque quando a gente está compondo o verso, a gente não fica contando. A gente fica com a musiquinha na cabeça, vai escrevendo. Depois que termina, aí a gente começa a fazer aquela revisão, às vezes fica em dúvida, aí é hora de dar uma contadinha para ver se está certo e vai ajustando o que está errado. Não dá para a gente ficar escrevendo 150 estrofes contando cada verso, escrevendo para escrever cada verso. Então, você vai se acostumando com essa musiquinha e os versos começam já vindo prontos na cabeça, já dentro daquele ritmo. É assim que a gente faz essa separação tanto da métrica e a rima é aquela regra. Agora, as estrofes, o cordeio é feito ou em sextilha ou em septilha ou em décima. Em décima, poucos cordeis foram feitos em décima. Em septilha, aqueles que gostam de se arriscar mais, porque fica muito mais bonito quando você lê em septilha. E a maioria dos cordeis são feitos em sextilha, onde tem o segundo, o quarto e o sexto rimados. todos os versos têm que ter sete sílabas poéticas, mas só o segundo, o quarto e o sexto é que é rimado. No caso da setilha, então tem o segundo, o quarto e o sétimo rimado iguais. Agora, o quinto e o sexto, outra rima, os dois coincidem também as rimas. e a décima tem umas variações que são muito grandes, aí precisa a gente pegar uma estrofe depois, é muito longo para falar. Eu não tenho isso decorado na minha cabeça. A décima também nunca escrevi uma história em décima e dificilmente um cordeirista escreve uma história em décima, ele costuma usar mais as estrofes em décima para fazer algum poema de duas, três estrofes para declamar. Fica mais fácil e inclusive também mais bonito. Mas para longas histórias, a gente usa em primeiro lugar a cestilha e aqueles que gostam de se arriscar e ter mais trabalho usam a cestilha que fica muito mais bonito. Na verdade, é só isso, é muito simples o cordeiro, uma coisa fácil, fácil, fácil. É só pegar a regrinha e seguir e não ter preguiça de ficar procurando o verso correto porque ele está aí, você fica aí hoje, se não conseguir hoje, amanhã você encontra ele, mas ele aparece. Não é, professora? O pessoal aqui se admirando, o que é fácil? Como assim que é fácil? Tem gente colocando assim, não. É assim, se você consegue seguir essas regras, que é o corpo do cordel, como Josué falou, para rimar, para contar as sílabas e dominar isso, vai ficar fácil, porque, como o Guilherme também já falou, quando a gente pratica, quando a gente vai exercitando, vai começar a pensar. Mas o próprio Josué disse que a gente já tem que estar cantando e fazendo. Então, tem um período que você escreve as estrofes, depois você passa para a revisão para ver se está dentro dessa estrutura correta. Não é, Josué? Exatamente. Vocês gravem na cabeça a questão da rima. primeira coisa, onde que está a tônica da última palavra? Achei a tônica, a sílaba tônica? Então, pega a primeira vogal, não importa qual seja. A primeira vogal, dali para frente, tem que rimar tudo. Se a última palavra for última, então, a primeira sílaba já é tônica. Então, você vai ter que rimar a palavra inteira. Antepê no último, o último, não conheço mais uma outra. Então, é só pegar. Vamos aqui, então, mostrar aqui, Josué. Então, no ano de 17, como é que a gente separa essas... Vamos primeiro separar as sílabas desse verso? Vamos lá. No... No... Na verdade, a gente faz assim. Noan, né? Noan, noan, no, uma, duas, de, três, de, quatro, seis, e sete, vai ser o astro matônico. Para falar a verdade, esse verso aí já está com problema. Ele está com seis sílabas poéticas. Porque... Bom, é bom que você está aqui para você corrigir o seu próprio texto. Muito bem. Veja só que o nosso... Isso é muito bom para a gente, está vendo? A gente também. Para a gente que está aqui, gente, esse texto está publicado, o Josué entende disso aqui, mas por causa dessa junção aqui, no, com ano, que termina com vogais, depende da leitura, ele percebe agora que está com seis versos, não está com sete. Veja aí. Olha, o no, são duas vogais, uma próxima da outra. A vogal anterior, ela é átona, ela não é uma vogal forte, acentuada. Por exemplo, café é bom. Então, esses dois E, eles são fortes, então, eles não se misturam. No caso aqui, são duas vogais átonas, então, a gente fala no ano, no ano, no ano, de dezesse, e a tônica é o sé. No ano, de dezesse. Então, dá seis. para não confundir, para não ter dúvida, esse verso deveria ser alterado, feito de alguma outra forma, para ficar mais fácil, porque tem gente que vai falar assim, no ano, de dezesse. Mas, na verdade, é no ano, então, daria seis. Eu, se eu tivesse percebido na hora, eu teria modificado, escrito esse verso de outra forma, para tirar essas dúvidas aí. agora, a de baixo. A professora pintora. A profe so ra pintor. No T e o é a tônica, então, o sete tem que dar nesse T, O. O R e o A é descartado. É como se fosse um meio tom. Pintora. a gente fala tão baixinho esse R e A que fica meio tom. Em meio tom, a gente não conta. Então, a professora pintou para. Esse aí não tem muito problema, porque A, pro, F, esse F aí, essa sílva, ela é do F, o E, e o primeiro S. Eu costumo separar assim. E aí, quando você chega na tônica de Tô aqui, Tô, também na tônica, aí vai ser o O, então, o R, o R, para a rima também, para ajudar você na rima. Agora, você vai procurar rima assim, com a vogal também, Ora, Ora, Ora. É, o T e o O, então, essa aí é a tônica, você pega a primeira vogal, é o O, então, dali para a frente, rima tudo, Ora. Então, você vê que embaixo tem ilustradora, e você precisa ver também, o, por exemplo, estela, estrela, não funciona, tem que ter, tem que ter, o som, o fechado, o aberto também, isso conta também, tem que ser igual. Pintora, ilustradora, você vê que o Ora e o Ora, ilustrador, o Do é a tônica. E aqui embaixo, e aqui embaixo, nós temos o, Tora, ilustradora, e motora, motora. Então, o To é a tônica, então, você pega a primeira vogal, dali para a frente, tem que, tem que rimar tudo. Você vê aí, o quinto e o sexto verso, essas duas, esses dois versos, tem que rimar iguais, porque aí é uma setilha. Então, você vê que, revelou-se ser modernis, nis, então, você pega o ni, pega a primeira vogal, que é o i, ista. Então, tudo que tiver ista, vai rimar com isso daí. Desenhista, modernista. Desenir, o ni é a tônica. Encontrou a tônica, pegou a primeira vogal, dali para frente, tem que ser igualzinho. Não pode ter uma letrinha diferente. aí tem que ser igual. Letra, que é a escrita, e a sonoridade também, para poder ficar a rimar. A sonoridade. É, porque às vezes, né, às vezes tem som aberto, som fechado, né, e aí não conta. Aí é diferente. Tem que soar igualzinho, e a grafia também tem que ser igual. Agora, no caso dos repentistas, os repentistas, quando o som, o som é idêntico, às vezes a grafia é diferente, mas o som é idêntico, no caso do repentista, isso acontece. Por quê? Porque o repentista está cantando, você só está ouvindo o som, você vai ouvir o som igual, mas ele não escreve, ele só fala, e aquilo morre ali. Então, o repentista faz, se a palavra, se o som coincidir, ele não se importa com a grafia, mas o cordelista escreve, e a pessoa vai ler e vai ver. O cordelista, ele faz, a grafia tem que ser idêntica também. Só não nas cantorias, que fazem diferente, apesar de fazer as estrofes iguais, mas na questão da rima, eles vão pela coincidência do som, não pela grafia. Mais alguma coisa, Josué, que você queira dar uma dica para nós? Não, a única coisa é só, é não ter preguiça, né? Para fazer um cordel, você não tem que ter preguiça, não. Você vê que aí, se eu tivesse menos preguiça, esse verso aí, eu já teria percebido. A gente, você aqui para tirar, você dá preguiça, então. Então, tem que, tem que, tem que procurar as regras, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ler vários cordéis, você vai descobrir também, erros de alguns, e aí você vai lá, confirma, não é simplesmente descobrir a regra e pronto, eu sei, sei rimar, sei metrificar, não é. Mesmo você já sendo um cordelista, já profissional, você tem problemas, você precisa tomar muito cuidado, precisa pesquisar, porque parece que a gente não aprende nunca. Ô, Josué, tem aqui uma pessoa no chat que escreveu assim, a Gislaine, coloca assim, vamos, vamos organizar essa estrofe dela assim, vamos já, para ela já começar a publicar hoje, vamos lá. Josué nos explicou sobre matéria métrica em cordel, é um grande desafio, colocado no papel, tônica é o segredo dessa torre de Babel. E aí? Quer que eu leia? Tônica é o segredo, está faltando o silva. Tá. Agora, Josué nos... Deixa eu ler para o verso, esse aqui, Josué nos explicou. Está certinho. Sobre métrica em cordel. Sobre métrica... Então, a questão da métrica, a palavra métrica, ela é uma proparoquicítona. As proparoquicítonas têm duas formas. Se você começar a escrever uma história e usar... É porque a métrica... Veja só, a palavra métrica ou príncipe. Você vê a palavra príncipe, eu falo príncipe, né? Oralmente, sai príncipe. Então, corta-se a silva do meio. Então, tem uns poetas que ele... Ele conta da forma oral. Príncipe, ele conta como duas sílabas. Agora, se ele começar a contar as proparoquicítonas como três, príncipe, então, ele tem que fazer a obra inteira contando assim. Então, no caso da métrica, ela... Do jeito que ela escreveu aí, leia para mim aí, por favor. Sobre a... Sobre métrica em cordel. Então, sobre métrica em cordel, se eu usar a palavra métrica como... Oralmente, métrica, eu estou comendo uma silva no meio, então, está corretamente. É um grande desafio. Correto. Colocado no papel. Também. tônica é o segredo. Então, agora, esse daí, está faltando sílabas. Tudo bem, mas a pessoa acertou até agora, já está quase tirando 10 nessa prova. Vamos lá. Dessa torre de babu. Está muito boa. Aliás, eu recomendo que essa pessoa continue, entendeu? Gislane Rosa. Nossa, aguardem esse nome aí no mundo cordelístico. Gislane Rosa já começa aí, ó, numa cestilha que só tem essa questão de... Evitem essas palavras métrica, príncipe, né? Para não ter... Mas ela foi... Só tem um verso aí, um verso que ela está precisando completar a métrica, mais... Gislane. Muito bom. A Simone pergunta, Josué, Simone Ingon, pergunta assim, se utiliza um dicionário de rimas, é bacana a gente pesquisar rimas nos dicionários? Você fala no corpo? Ah, sim, você... você adianta, né? Porque você não tem as palavras todas na cabeça, tem palavras que você ou não conhece ou não se lembra, ou então... Quando a coisa aperta, você procura no dicionário de rima, procura no Google, onde tiver a palavra, desde que ela vai se encaixar no... Você vai ter que fazer a sua oração, né? Você só vai encontrar uma palavra e depois você vai fazer a sua oração. Você não pode pegar uma palavra para forçar nada, né? Você sabe, quando você faz um verso ali só para rimar ou uma palavra para rimar? Não, isso foi colocado só para rimar, isso não vale. Então, tem que ter toda uma coerência, tem que ter oração, é como se escrevesse um romance de prosa normalmente, a única diferença é que em vez de ser em prosa ele está em verso, mas você veja só, eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um jovem corajoso, rapitando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Parece que eu estou contando em prosa e está tudo rimadinho e está em versos, não pode ser, sabe? Eu vou colocar esse verso dessa forma, preocupado com a rima, não, tem que estar preocupado com a navegabilidade, sabe? A coerência da oração. Ó, Josué, temos mais, obrigado, então a gente usa dicionário, a gente usa outras referências, a gente usa material de pesquisa e é isso, a gente tem que rimar, mas tem que ter coerência, coesão, tem que estar bonito assim, sabe? Tem que ter tudo. A Rosimeira Vieira escreve assim, chego aqui de mansinho para poder participar do momento literário que muito me faz pensar, Cordel e seus encantos quase a me hipnotizar. Bom, só metade aí está metrificado, né? É, quando a gente engasga assim é porque falta, é a meta. Leio o primeiro verso. Chego aqui de mansinho... Pois é, aí tem seis versos. Chego aqui de mansinho. Tem seis versos. Agora, a senhora escrever, a senhora escrever assim, eu chego aqui de mansinho, aí dá sete. Sete. Por isso que eu amo quando o Josué corrige meus textos, porque ele, além de corrigir, ele ainda dá a ideia de como corrigir. Então, Rose, você coloca aí, ó, eu chego aqui de mansinho, aí fez sete versos. Para poder participar... Aí passou. Aí ela podia colocar pra poder participar. É feio usar pra, mas é um recurso que salva a gente pra fazer a silva combinada. Ela pode fazer. É, eu usaria o pra e aí já diminui uma silva. É. Usa o pra quando precisa. Gente, quando a gente está muito craque, a gente tira o pra. Não é formal, mas cabe aqui. Cabe aqui pra rimar. Dá sete silvas. Você pode... Você pode aí escrever dez estrofes com trinta pra, né? Primeiro a gente tenta acertar o verso pra não precisar comprar, pra colocar para, né? Não é que está errado, mas o para é mais bonito do que o pra. A gente evita. Agora, mas se não tiver outro jeito, a gente coloca o pra que está certo. Ó, aí o do momento literário. Isso aí está certo. Que muito me faz pensar. Também. Cordel e seus encantos. Aí falta uma. Agora, se ela pôr o cordel e seus encantos, aí completa. Ou então pode botar cordel e os seus encantos também. Ao invés de começar com o... Ah, é. Os seus encantos. Está certo. E aí o outro... Isso. Se colocar e os seus, e os seus, aí dá uma ilisão e vai continuar faltando. Ia colocar o cordel e o seu encanto. Não seria melhor pra... Pode ser. É quase a me hipnotizar. Aí também dá certo. Aí a Rosemary vira mais outra cordelista aqui no... Descobrindo revelando talentos. Aqui hoje no... Mas vai continuar também. Pode continuar. A Rosemary vai continuar. Já tem a areia dourada aí pra gente fazer. A Gislaine já corrigiu agora as questões que tinha. Foi ótimo. Gislaine, está perfeito. Vamos lá. Vamos aumentar esse número de estrofes pra poder publicar o seu cordel. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tá. Qual foi a dúvida que ainda fica aí, gente? Da licença, Lucinete. Boa noite. Boa noite. Eu só queria entender como que ficaria o meu quarto... O quarto, não. O quinto verso. O cordel e seus encantos. Qual que foi a dica de correção? O cordel e o seu encanto. E o seu encanto? É. Tira essa... O cordel e o... Esse E e o O, eles se juntam. Começa com... Desculpa. Começa com O. O cordel... E seus encantos. O cordel e seus encantos. Ah, ótimo. Obrigada. Ou é agora. Não é no meio, não. Porque eu estava pensando no meio. Vai dar a elisão, né? Vai dar aquelas junções ali. Ah, ótimo. Obrigada. Então, fica assim. O cordel e seus encantos. E lá naquele do para, só coloca o pra. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. O pessoal tudo quietinho no chat, porque está todo mundo escrevendo, viu, Josué? Você vai ver. A Aria Dourada vai bombar. Tanto escritor que vamos ter. Esse lançamento, gente, vai ser muito legal. Alguém está com a dúvida ainda, assim, uma pergunta, assim, que não ficou completo, assim, no material sobre as estrofes, sobre a rima, né? Como é, assim, a pergunta que eu faço para o Josué. Josué, você já traz, quando você pensa na história dos seus cordéis, você já pensa arrumadinho em estrofe ou você pensa no... Pensa como a gente em prosa e depois transforma? Poeta pensa em estrofe, é? Poeta já pensa em estrofe, logo? É, é. Ele escreve pensando em estrofe. Mas isso, isso você... Você começa a escrever, vai escrever, escrevendo, de repente você nem sabe quando foi que você começou a escrever normalmente pensando em estrofe, sabe? Primeiro você escreve preocupado com a estrofe, tentando descobrir uma estrofe, contando nos dedos. Aí, com o tempo, você vê que você vai escrever normalmente. E aí você escreve tudo e aí que você vai recontar e vai ver o que tem, né? Onde está precisando arrumar. Mas se torna uma coisa natural, é como se fosse uma música natural na sua cabeça. Quando você fala, o outro já sabe que você errou. Porque alguma coisa... É como se desafinasse, sabe? É como se desafinasse. E também... Agora, a questão da harmonia, né? O ritmo, é quando você vai declamar e você se engasga com a... Sabe? Com a junção das palavras. Aí isso você tem que mudar. Porque tem que ter aquela sonoridade. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou o voo da... Você vai... Sabe? Tudo certinho. Sem engasgar. Fica fácil de dizer, fica fácil de ler quando está na métrica correta. A outra coisa é quando você vai criar a história, você... Você veja. O Cordel, ele não é muito assim... Daqueles livros de ficção de que... No final, que vamos descobrir isso ou aquilo, ele já fala assim... Eu vou contar a história do homem que bateu na mulher e foi parar no inferno. Ele já conta primeiro o... Todo o enredo. É. E tanto que para criar a história, o Cordelista é assim. Alguém tem que contar a espinha dorsal. O cara me falou assim. Eu falei para o chefe. Você... Como é que está? A chora do burro. É. Eu estou ruim. Se eu fosse um carroceiro, ia contar a minha história para o burro, ele ia sentar e chorar. Pronto. O Cordelista, ele só precisa disso. Aí começa a criar a história. Vai escrevendo em verso. Só que, por exemplo, o pavão. Se você for ver a primeira estrofe do pavão, você praticamente já tem toda a história. Eu vou... Eu vou fazer o quê? Eu vou contar a história de quê? De um pavão misterioso. O que ele fez? Levantou o voo da Grécia. Com quem? Com um jovem corajoso. O que o jovem fez? Rapitando uma condessa. Quem é a condessa? Filha de um conde orgulhoso. Quer dizer, é filha de um conde e ainda orgulhoso. Então, você já sabe quem é o herói. O que o herói fez? E se ele roubou uma condessa, precisou roubar, é porque não é aceito. Esse namoro não é aceito. Tanto que ela é condessa e é filha de um conde. Não é só um conde. É um conde orgulhoso que vai fazer de tudo para acabar com ele. Então, a primeira estrofe parece já contar a história, você já identifica tudo e já é uma sinopse. E mesmo assim, você tem mais 144 estrofes para frente que a pessoa vai ler do mesmo jeito, mesmo tendo esse início já sem mistério, já contando todos os mistérios ou o próprio enredo. O cordel tem disso. O leitor do cordel não tem medo de spoiler, porque o cordel vai dar isso, ele vai contar isso mesmo. Antigamente, no teatro grego, quando você chegava lá, você já sabia da peça inteira, não era uma novidade. E estava escrito assim, a peça hoje vai ser de drama. Aí você lia todo o escrito, a peça toda, todo o material, e se por acaso a peça não tivesse drama, as pessoas que estavam assistindo à plateia podiam jogar tomate podre ou laranja no pessoal. Mesma coisa se fosse cômica, hoje vai ter riso. A pessoa sabia a peça inteira. Então, ninguém ia esperar uma novidade, ia ver só a atuação. O cordel faz isso, ele conta mesmo tudo, aí ele faz uns recortes de tempo, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, assim, como a Theodora. A Theodora, a gente sabe que ela vai vencer, porque já no começo já foi dizendo isso para a gente, mas como é que ela vai vencer? É o como que interessa a gente, que a gente vai lendo para poder fazer isso. O leitor do cordel gosta de como é que ele chegou nisso, nessa façanha. Como é que o Chicó derrota o João Grilo? Como é que o cara que defecava dinheiro vai convencer as pessoas a comprar o cavalo que defecava dinheiro? Então, eles vão contando isso aí, é o como que vai segurando o cordel. Quando o cordel é narrativo. Quando o cordel não é narrativo, por exemplo, como é o caso de cordéis que são biografias, eles vão tendo uma linha do tempo, vão narrando o fato histórico, ou biografia, vão narrando a pessoa, aí vai seguindo uma linha de tempo, tem os cordéis que são de militância em defesa de um argumento. Por exemplo, o meu falando sobre o brincar, eu falo sobre a importância do brincar na infância, eu falo sobre o direito da criança a brincar, ao lazer, à felicidade, à fantasia, o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menino. Então, eu vou defendendo desde o começo que brincar é coisa de criança, que eles têm que ter esse direito garantido, não ser impedido disso e nem ser colocado numa caixinha de que menina pode isso, menino não pode aquilo. Então, é uma coisa que eu acho que é um direito que a criança tem, que é um prazer muito grande. Toda vez que a gente coloca o mundo num universo lúdico, é mais prazeroso e a gente se diverte para adulto e para criança. Então, às vezes, é uma defesa de uma tese, então vai fazendo, como o raio-x do Cordel, por exemplo, era a tese do mestrado, ele foi dizendo em tese do mestrado, o testamento da Isabel, ela vai falando sobre consciência, consciência e ação ecológica, sobre desmatamento, sobre os prejuízos que o homem causa na natureza e ela vai dizendo isso, não é uma ficção, mas é uma carta aberta à sociedade denunciando o que acontece com os rios. Esse aqui são tantas marias, ela vai narrar dois personagens, uma mulher operária e o marido dela opressor e vai contando da violência que acontece nos lares e as mulheres não percebem, especialmente quando esse personagem aqui, por exemplo, ela sofre duas opressões de raça e de gênero. Então, ela vai defender, tem um pouco de ficção, mas vai também trazendo fatos reais, trazendo para a realidade. Esse aqui, por exemplo, é uma junção de, esse aqui é do meu coletivo, que o Josué aqui lançou, Mulheres Negras que Marcaram a História. Aqui a gente vai narrando biografias de mulheres negras que, por serem negras mesmo na sociedade, não tem o papel de destaque que deveria ter na arte, na cultura, na educação, na política. E a gente traz elas aqui, que é o que a Jaridia Reis fez com as 15 heroínas negras. Ela traz, ela evidencia isso, ela faz uma pesquisa de mulheres que não têm sua biografia e ela faz isso em Cordel também. Aqui no chat o pessoal está quietinho, admirando mais ainda os cordelistas, encantada com tantos ensinamentos. A Rúbia fala, trabalho minucioso impressionante, pois pensamos ser fácil quando lemos porque o Cordel tem uma linda fluidez, mas é complicado de produzir. Mas se é gostoso de ler, já está bom, porque a gente tem que pensar nisso. É gostoso de ler, então a gente já vai lendo e aí com o tempo a gente vai também escrevendo. É como diz Aderal, é difícil de fazer e gostoso de ler. É, exatamente. Aderal também diz assim, que Deus inventou a poesia e aí tem um amigo que vai lá e mostra para você que a métrica está errada. Então, também tem isso. E o diabo inventou o amigo para fazer revisão. Aí você manda empolgada, 32 estrofas, o amigo volta todinho e fala assim, para que eu escrevi isso? Mas tem que ter esse amigo para não chegar lá na hora e contar. A Gislaine escreve outra aqui, coloca assim, Lucineide Cordelista, arrasando nos vecinhos, a gente fica encantada com o tanto de carinho, gratidão pela pesquisa, conhecimento e caminho. Josué, nós já somos citados aqui em duas estrofas. Obrigada. Ela já é, ela é nota, nota 8, viu? Nota 8, eu vou dar 10 para ela, porque eu sou professora que dá 10 assim, todo mundo. Eu vou dar para a Fernanda que escreveu assim, estou encantada. eu vou dar para a Rosimeira que adora Jarin Gerrara. Você é artista, eu sou técnico. Du, me relembra como que é a rima, é da segunda, segundo verso com o quarto. Da Cestilha, meu amor, da Cestilha? É da Cestilha, é o segundo com o quarto e o quarto com o sexto. E o quarto com o sexto. Isso. Esse é o Rodrigo, tá? Tá, Josué? O Rodrigo lá de tudo. Eu reconheci a voz dele. Tá vendo? Eu tô tentando produzir uma aqui. Uma Cestilha. Obrigado. E aí, lembrando que vocês estão fazendo o que o pessoal do rap faz, né? Assim, que é o repentista. Tá pensando e já tá fazendo, tá saindo. Então, tá nesse momento saindo, assim, material. Com paciência, então, sai texto maravilhoso, porque tem que ter paciência. Os professores vão falar assim, ah, ele disse, tem que ter coragem, não é preguiçoso. Fala para a minucinência, tá com preguiça. Não é não, é assim, a gente tem que ter paciência, não desanimar. Por exemplo, toda vez que eu corrijo a minha métrica, eu passo mais dois meses para sair daquela métrica, porque eu fico assim, igual o Chave da Dona Florinda, o Chico, o Kiko da Dona Florinda, chorando naquele muro, porque minha métrica não tá boa. Mas vai descobrindo a sua métrica, vai melhorando suas estrofes, e aí você faz, assim, tem que ter, não é nem, é coragem, não é preguiça não, é assim, é o contrário, é coragem, de fazer, de publicar, de se arriscar. Eu, Lucineide, não se esqueçam que vocês estão fazendo aí, vocês estão fazendo aí estrofes, né, uma estrofe, uma estrofe com regras de cordel. Uma estrofe não é, é um cordel, tá? Tá. Você tá aprendendo as regras do cordel. Depois, você vai escrever uma história, então tem uma história de começo, meio, fim, tem ritmo, tem aquele jeitão, o cordel, aquela forma gostosa, onde tem humor, onde tem filosofia, sabe, tem cada tirada bonita. Eles viram hoje, quando eu li, quando eu li a Theodora, quanto ensinamento tem ali. Embora que a gente não concorde no discurso, mas o cara era um gênio, colocou tudo em estrofe lá. Não fiquem tristes, as pessoas que escreveram quatro estrofes, ah, não escreveu um cordel, você tá começando. Eu sempre digo, é um momento de poesia, daqui a pouco sai mais estrofes. O Rodrigo escreve aqui pra nós, Josué, meu grande amigo, só tenho a agradecer a oportunidade que me dera de na literatura me refazer, antes eu era apenas um leitor, hoje escritor a transceder. Pois é, tá no caminho. É só arrumar as métricas, alguns tem menos, outros tem mais. É, a oração tá muito boa, porque eu gosto é que foi pra, a gente percebe assim, que você tá falando da sua transcendência de leitor pra escritor, tá bem elaborada a ideia, a ideia tá boa, agora a gente vai colocar na média. Exatamente, você começa a ideia dentro de um verso, depois dentro do todo da estrofe, e depois você vai ter uma ideia do geral, né, de uma história. Rodrigo começa bem também. Ó, já estamos em 20 horas e 36 minutos, Josué disse que, disse que tudo que ele precisava falar, ele poderia falar hoje em 5 minutos, falei, não, agora você vai falar em 5, você não queria falar muito, você vai falar em 30, você vai falar devagar, e vai falar muito hoje. E aí, alguém tem alguma dúvida? A sílaba, como é que conta as sílabas poéticas, como é que se organiza as rimas, as estrofações estão, as estrofas do cordel tá aí na memória de vocês? Tudo ok até aqui? O corpo do cordel, o corpo do cordel é esse. Agora, a alma, são vocês que têm, né, a alma é vocês que vão dando, é o que você, o seu repertório, a sua, a sua interação, a sua experiência de leitor, a sua experiência de vida, os recortes sociais, históricos que você tem, né, então, isso é a alma que você vai dar para o seu texto. Aí, o que a gente está conversando aqui é sobre o corpo, o corpo é esse, e aí ele tem que ser respeitado, né, a gente, para a gente fazer. O eu, o eu lírico, aí você tem que apelar para o poeta que está dentro de você e despertá-lo. Exatamente. E o pessoal está dizendo que está tranquilo, a estrutura está tranquila, é isso que a gente queria nesse curso, para quando vocês forem fazer essas experiências, com os alunos, descobrir esse autor nas academias, vocês terem esse corpo para poder, os alunos que já têm esse eu lírico, as poesias dele, vocês encaixarem nesse corpo aí. Josué, eu vou te dando para você se despedir, descansar, eu sei que você está saindo de uma reunião, para a gente já para os encaminhamentos aqui finais do encontro de hoje. Queria agradecer muito por tudo que você faz pelo hotel e por mim, e por nós aqui do grupo. olha, o que eu posso dizer é que onde pode eu me chamar, eu vou. Precisou, estou aqui. Tanto que eu não saio daqui, mas vou, entendeu? Ele vai virtualmente, porque ele gosta mais de fazer trabalho virtual. Antes da pandemia, o Josué já gostava disso, ele já estava pensando nisso. Mas, olha, eu... Mas ele iria fazer uma oficina para mim, a El, que era a nossa El, que era do Graciliano Ramos, e a El Mário Quintana. Só que aí fecharam as portas e a gente não conseguiu. Mas se a gente conseguir organizar, ainda sou madrinha assim, da Graciliano Ramos, Rodrigo está aqui, e do Mário Quintana. Então, a gente pode pensar, eu sequestro o Josué e levo, e vou também, eu sou assistente dele. A gente organizou, Rodrigo, na Fábrica de Cultura, e da... Era para os dois grupos, para as duas academias, e o Josué ia fazer uma palestra falando sobre o livro dele que ele ia doar para as crianças, que era do... Aquele premiado dos cabelos... Fios do Cabelo Dourado, que é um reconto dos Grimm. Estamos em casa. Vamos. Uma adaptação dos irmãos... De um conto dos irmãos Grimm. Era. Era esse. A Jaque está aqui, não é, Jaque? A Jaque, a gente ia fazer juntas em 2019, aí fecharam as portas, a gente não conseguiu, mas a gente já tinha conseguido espaço na Fábrica de Cultura, mas aí o Graciliano Ramos e a El Mário Quintana continuam vivas, firmes e fortes. Então, a gente pode fazer isso aqui, tem lá na sala de leitura. Ele ganhou, em 2010, no concurso do Ministério da Cultura. Em 2010. e é uma adaptação dos Irmãos Grimm, para você ver aqui. Eu peguei vários trechos, várias versões na internet desse conto dos Irmãos Grimm. Eu nem sei qual que é, é o original. Eu peguei várias versões e depois eu recriei com base, inspirado na... na espinha dorsal do conto. E é muito bom. É um conto muito bom que vocês leiam. Na sala de leitura lá do... A escola tem, eu acho que eu dei um para a Jaque. Eu tenho ainda 1.500... 1.500 unidades aqui, que eu ganhei, que eu não paguei nada. Eu ainda ganhei um prêmio de 7 mil reais e ganhei a edição toda. Ai, que bom. Então, vamos pensar nisso. O pessoal está se organizando no chat. Josué, se dispersa do nosso público para a gente nos encaminhamentos, meu querido. Para quem não consegue criar uma história, pode fazer uma adaptação. Até Memórias Póstumas de Brascula, Memórias Póstumas, Memórias Póstumas do... Como é que se chama lá do Machado de Assis? É. Pode ser feito em Cordel. Os clássicos podem sim. Foi uma tradição em Cordel. Moreninha, a Valência se fez... Moreninha adaptou para Cordel. Eu adaptei Macunaíma, que é complicadíssimo. Ficou uma beleza. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de falar em Cordel e gosto de ver gente estudando e aprendendo em Cordel, porque se não fosse o Cordel, talvez eu nem existisse mais. O Cordel que me trouxe aqui, de lado de Boia Fria da Lavoura até aqui, da Casinha de Sapé até aqui, até uma editora. E também deixou minha alma feliz. Quando você faz aquilo que está na sua alma e desenvolve os talentos da sua alma, você fica feliz. Fora disso, não adianta você ser rico, não adianta você ter nada. você tem que ter a alma, fazer aquilo que a alma quer fazer. É por isso que existe gente em depressão, porque não faz o que a alma quer. Bom, eu agradeço, já falei muito a todos, muito obrigado. Precisando, eu estou aqui. obrigada, Josué, meu querido, um abração mais uma vez. O pessoal aqui do Chester está mandando muito obrigado para você, agradecendo, a gente manda um abraço, bom descanso, sem reunião hoje, tá? Para fazer mais poesia para a gente, que a gente vai seguir aqui, que a gente já está indo para o rito final, que amanhã o pessoal já tem atividade. Gui, você podia, por favor, colocar o primeiro slide? Josué, tchau, meu querido. Só para a gente fazer igual o Telecurso segundo grau, hora da revisão. Só para a gente, aí a gente já vai para os encaminhamentos finais, pessoal, não fiquem tristes ainda. Mas semana que vem, todo mundo se prepara para a gente tirar uma foto, tem gente que não abriu a câmera até hoje, tudo bem, eu estou fingindo que não estou vendo, mas a gente vai abrir a câmera no final. Ó, o segundo grito, esse aí não, aquele textão lá. O próximo slide, Gui, por favor. O próximo slide, Gui, não, ele caiu, o outro, esse não, o outro, esse aí, tá, não, era o depois do cronograma, o cordel é um gênero literário que possui corpo e alma. Entenderam hoje o que era o corpo, pessoal? Eu queria que a gente fizesse isso. Esse texto, eu coloquei todas as informações no começo, é como a estrofe do cordel, só esse slide já foi o encontro inteiro de hoje. Esse slide aqui, no cordel, as estrofas predominantes contam com seis ou sete versos, a gente falou sobre cestilha e cetilha, elas são chamadas, aí tem o nome corretinho, também podemos ter cordéis com estrofas de dez versos, como Josué falou, que é difícil, mas que é mais usado no repente. é importante identificar os tipos de estrofas a partir da quantidade de versos e esquemas de rimas, a gente viu sobre os esquemas de rimas. No cordel, os versos são escritos geralmente em redondilhas maiores, ou seja, versos e sete siglas poéticas, a gente viu como é que conta, a gente tem que saber de sílaba tônica, a gente tem que estudar isso, vai ajudar para a gente descobrir as sete siglas poéticas e também para ajudar na rima, cuja contagem ocorre de forma diferente da forma como se dá com as siglas gramaticais. Tem muito material sobre isso nas redes sociais, tem vídeo que a gente pode se especificar, ou a gente pode pensar em oficinas para falar só sobre isso, que a gente também pode fazer, mas como o cronograma desse curso, eu tinha que fazer um caminho desde a história do cordel a seu corpo e a chegada dele na escola, então a gente fez escolhas, então a escolha era a gente passar por essas informações, mas eu espero que o corpo do cordel tenha ficado com vocês hoje, pelo menos a estrutura, e que a alma vocês vão colocando a cada encontro, a cada medida e a cada leitura que vocês façam. Agora a gente vai para os slides finais. Lembrando, como você falou, até para não criar ansiedade, a gente também está pensando ainda na atividade final, porque já tem a gente ficar perguntando, então a gente já foi dando algumas dicas, a gente já sabe onde vai chegar, se vocês já estão imaginando, mas depois a gente vai conduzindo melhor, tá bom? Por enquanto vão participando do fórum, pegando todo esse ensinamento que ela está colocando, tá bom? E aí a gente depois posta num fórum qual que vai ser a atividade final certinha, tá bom? É. E aí ninguém fica ansioso, assim, eu vou precisar escrever. Escrever não é uma prisão, nem uma situação, ela vai, a gente vai sendo incentivado pelo grupo, pelo material, a gente vai se arriscando, se encorajando, à medida que a gente vai tendo ferramentas para isso. Então não fica assim ansioso, aí será que eu vou ter que escrever um cordel no final? Não, a gente não vai ter que fazer isso no final, a gente vai, a gente pensou, na verdade eu pedi para o Samir, para o Gui, me darem essa liberdade, eles deram, de fazer esse curso de uma forma muito prazerosa e assim, aprender é um sofrimento, né? Aprender incomoda, mas eu queria que a gente sentisse mais prazer e que aprendesse de uma forma gostosa e que a gente fizesse atividades também, a gente já leu um texto, um artigo científico, agora a gente está lendo material, não é qualquer vídeo que a gente está assistindo, a gente está assistindo um vídeo com pessoas que são empoderadas em conhecimento, tem formação e é um vídeo de um grupo de estudo de uma universidade, então tem esse material. Então eu quero que vocês fiquem tranquilos com isso e participem do fórum, vão lá comentando com os colegas, se já tiram o vídeo, o vídeo tem mais de uma hora, não dá pra gente assistir que é muito cansativo, selecione uma parte que vocês queiram ouvir, cada mulher daquele conta um lugar que vive do cordel, tem um lugar de fala diferente, tem idades diferentes ali, tem lugares diferentes, tem posições na sociedade diferentes também, então é muito bom a gente ouvir. Então eu quero dar uma dica cultural, no outro encontro eu falei sobre a exposição que ainda está acontecendo do mestre da silografura, J. Botabóge, lá no SESI, ainda está acontecendo, também mesmo no centro do cordel, mas é um universo muito parecido popular, tem a linha de Itamaracá no Itaú, na ocupação Itaú Cultural, também ainda está acontecendo no SESI Consolação, uma exposição de estilo e grafite, que é muito bom nesses universos, e aí essa dica cultural desse sábado agora é uma atividade gratuita, que acontece na Casa do Mário de Andrade pelo terceiro ano, que é um desejo do Mário, porque o Mário foi um pesquisador muito importante para o universo do cordel, o Mário é quem viu o cordel e falou isso é literatura, isso não é folclore, então ele tem muito material pesquisado, quando ele foi nas expedições dele pelo Nordeste, ele coloca isso nos livros de literatura e tem um acervo muito grande no fundo Vila Lobos, que está lá no IEB, inclusive do material que ele tem ainda não foi mexido no cordel, eu assisti uma palestra com a responsável pelo IEB, eu estudei lá seis meses o cordel, mas a gente não chega perto dessa ceva ainda, mas ele tem um material muito rico que ele catalogou e trouxe para São Paulo, e o Mário é uma pessoa que incentivou todas as formas de arte e ele trazia, ele fazia, tirava essa régua do erudito do popular, ele fez isso com o coco, que foi maravilhoso, separou, estudou o coco e o cordel também, então o museu, a Casa Mário de Andrade faz esse encontro de forma híbrida, então você pode se inscrever e ir para lá, mas se você se inscreveu e diz que não tem vaga, o pessoal faz, é uma coisa triste, se inscreve e não vão, aí no dia só tem duas, três pessoas que não podem ir, se você puder ir, você leva sua carteirinha de vacinação, começa às 16h30, mas você pode chegar umas quatro horas lá, e a gente, é uma hora e meia, é um clube de leitura como todos os outros, aqui está a descrição, que são, nos encontros do Clube de Leitura da Casa Mário de Andrade, os participantes terão a oportunidade de conhecer o movimento de cordelistas que atuam para difundir esse gênero literário por meio de suas obras e ações, a cada encontro um autor convidado fará uma breve apresentação da sua trajetória seguida de leitura dos seus cordéis, a gente se encontra com o cordelista e conversa, eu sou a mediadora desse clube, eu que apresentei o projeto, o Josué é que viabiliza comigo esse trabalho, ele é um organizador também, ele faz a parte burocrática do projeto, para poder gerar um cachê simbólico, mas é um cachê para os cordelistas e os cordelistas cedem em forma de PDF o cordel, então o leitor quando se inscreve ele já recebe o PDF, ele vai lendo e vai encontrar com o autor nesse material, por exemplo, a obra da Maria Clara é um lançamento e ela dá para a gente o PDF quando a gente se inscreve, é gratuito, lá no site você se inscreve, e eu queria também fazer esse apelo o seguinte, se você se inscreve, você faz com que a fábrica possa manter, a fábrica não, o museu possa manter isso na programação, porque é o número de inscrição que vai dizendo se a gente pode ficar ou não na programação por mais tempo, então a gente está garantido até agosto, mas eu queria muito ter mais professores lá, são pouquíssimos professores que vão para esse clube e já estamos no terceiro ano, a gente vai receber sábado a Maria Clara, que é isso daí, falando sobre tantas tantas Marias, que é um cordel que denuncia a violência contra a mulher, é um texto muito jovem, olha a Maria Clara aí que é muito, a Maria Clara pessoa que é muito novinha, mas que tem um trabalho com um empoderamento feminino muito forte, e aí a gente vai ver isso em cordel, é o momento de você vivenciar essa escrita, mas se você não pode ir presencialmente, se inscreve, você vai virtualmente, é uma hora e meia de conversa, você vai conversar com o cordelista sobre a história, suas impressões, eu agradeceria muito se vocês fossem, ficaria muito feliz, essa é a minha dica cultural para vocês e para o universo do cordel. Lu, vamos só chamar a Gislaine, que acho que ela está até com a mãozinha cansada aqui, do que ela levantou, pode falar, pode falar, Oi Lu, não sei se eu perdi alguma coisa, pode puxar minha orelha, Patativa da Saré, a gente não falou ainda, vamos falar? O tempo de hoje eu tinha separado para uma pessoa que queria falar sobre Patativa, é uma pessoa que tem uma é o Patativa da Saré, mas assim, especificamente, eu não coloquei o Patativa da Saré nesse roteiro não, nem tem material sobre ele nesse material, não porque eu não acho que o Patativa não está a essa altura, imagina, não é isso, é porque o Patativa ele é visto na poesia como um poeta que ele transita por muitos gêneros, entendeu? Principalmente pela poesia popular, ele também escreveu Cordel, mas a sua maior obra não é em Cordel, a sua maior, a quantidade de publicações dele é mais no universo que é da poesia popular, dos versos livres, ele tem muito material bom, filosófico, importante, mas é assim, é como a Jari de Arraes, a Jari de Arraes ela não é só Cordelista, ela também escreve Cordel, entendeu? Ela não é uma pessoa que só escreve Cordel, por exemplo, o Ferreira Goulart ele escreveu três Cordéis, mas assim, você não sabe que o Ferreira Goulart é Cordelista, não é? E o Patativa ele é muito associado ao universo do Cordel, mas ele transita por outras possibilidades, outras escritas de poesia. Então, eu só tenho uma questão, assim, porque quando se falou em Cordel pela primeira, quando eu ouvi, né, pela primeira vez, eu fui apresentada pelo Patativa, veio pelo Patativa, e aí comprei uma biografia, achei aqui uma estrofe, acho que é uma décima, e eu queria só colocar a questão da variante linguística, não sei se a gente nomeia assim, no caso do Cordel, né, porque quando eu trabalhava, agora eu estou na sala de leitura, quando eu trabalhava como professora de língua portuguesa, por exemplo, era uma das preocupações que eu tinha, né, de enaltecer, assim, olha, é um jeito de falar de um grupo, né, e olhar para o conteúdo, olhar o que ele traz de informação, né, isso também tem a sua força. Então, eu queria só, não sei se vai ser falado depois, mas se tem outros cordelistas, né, outras, que tenha essa pegada de trazer a sua voz, né, com essa variante do seu lugar, da sua região, realmente eu desconheço, assim, conheço muito pouco do Cordão, mas, por exemplo, o que eu tenho aqui, que eu até fui procurar, diz assim, Sertão, alguém te cantou, eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô, pro que, meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios, ninguém sabe decifrar, a tua beleza é tanta, que o poeta canta, canta, e ainda fica o que cantar, né, só uma estrofe do Cordão, mas, eu sempre lia com eles, né, e a gente, daí saiam, saiam várias discussões sobre valorizar as variantes linguísticas, enfim, eu sei que, como você falou, a leitura de deleite e tal, mas, a gente acaba aproveitando, né, tudo que a gente tem ali pra conversar, aí eu queria só ouvir de você, né, que lugar ocupa, né, esse jeito de falar, esse jeito de se expressar, e, e aí só, mais uma questão, que eu acho que é interessante trazer pra quem tá na sala de aula, que a oralidade abre portas pra trabalhar com o nosso aluno, né, a escrita, muitas vezes, vem na, no bojo, vem na consequência, então, se o aluno entende a parte fonética, né, se entende as rimas, ele embarca nessa com muita, o que o, o que o Josué trouxe hoje, né, de prestar atenção na sílaba tônica, de entender como funciona, eu acho que vai mais pra oralidade, isso nossos alunos, a gente sabe que tem muitas realidades diferentes dentro da sala de aula, né, alunos que estão, sei lá, quinto, sexto e ainda não estão alfabetizados ou totalmente alfabetizados, por exemplo, mas que numa atividade como essa, né, ele é capaz de embarcar, né, talvez não vá fazer a métrica, mas já vai ter algumas, é, observações que ele vai reconhecer, né, algumas estruturas que ele vai reconhecer. É isso. Desculpa se eu me estendi. Imagina, obrigada. Então, eu vou dar um recorte histórico, né, eu acho o Patativa um gênio, é um gênio que podia transitar e escrever se o que ele quisesse, apesar de ser um autodidata e ter se alfabetizado tardiamente, mas se ele tinha escrito, assim, alfabetizado não, ter acessado a níveis, né, de escolaridade. A gente tem a Carolina Maria de Jesus, que ela fez até o segundo ano, mas naquela época dela, o máximo era chegar ao quarto ano, então ela fez muita coisa. Então, o Patativa também tinha essa questão. Tinha naquele tempo uma preferência, era assim, uma escolha que o poeta fazia, como a Dona Irã Barbosa fez aqui em São Paulo, de tanto, leva a frechada do teu olhar. Então, ele escolhe, a Dona Irã não fala daquele jeito, mas ele escolhe para poder falar daquele jeito. E aí, falar, trazer a oralidade, agora a gente está no contemporâneo, o pessoal da literatura, da poesia periférica, da literatura, o Sérgio Vaz faz isso, o Rodrigo Sirico faz isso lindamente, meus alunos querem ler, como é que chama, eu vendo pó, eu vendo pó, eu vendo poesia, papelote de dez, e o Sérgio Vaz faz isso, a literatura periférica, ela se apropria dessa questão da oralidade e traz. Então, o Patativa faz isso muito bem. Eu adoro o cordel do Patativa, Triste Partida, que é cantado pelo Luiz Gonzaga. Ele narra a história de uma família nordestina que vem morar em São Paulo. E eu escutava todo dia de manhã a Luiz Gonzaga cantando esse cordel, porque alguns cordéis podem ser cantados, porque a métrica é muito boa, e eu tinha um verdadeiro horror na minha vida de vir para São Paulo com medo de ficar com aquela família e nunca mais poder voltar. Então, imagina quanto eu resisti para vir aqui em São Paulo, porque eu tinha medo e realmente aconteceu. Eu não voltei, mas não é porque eu não fiquei presa, é porque eu me apaixonei para São Paulo e deu tudo certo aqui. Mas, assim, eu acho ele um gênio, ele é importantíssimo. É assim, o fato de eu aqui, as referências não traziam o Patativa, é porque o Patativa transita por muito material, assim, eu trago o pessoal que só são cordelistas, assim, que eles escrevem exatamente para o cordel, tá? que é o Leandro que eu estou trazendo aqui e algumas referências que eu estou trazendo mais atuais para a gente ver com esse cordel nesse momento histórico. Mas, assim, é super, é tão importante isso que você disse, o Adoniran fez isso, o Luiz Gonzaga fez isso, o Patativa fazia isso e o pessoal da periferia faz isso hoje. Periferia não, da literatura periférica. Eu acho que, eu não sei se eu respondi o que você queria falar, mas é isso. E, assim, meu total respeito ao Patativa do Açaré, toda a minha admiração, gosto muito dele, tenho material dele aqui em casa, me emociono com ele, ele me faz chorar, ele me emociona muito, gosto muito dos textos deles. Era isso? Estamos falando a mesma linguagem ou não? Acho que sim, né? Sim, Lu, era isso, sim. Acho que eu escrevi errado aí. Mas, era, eu acho que é, você fez boas comparações, né? E acho que o Patativa, só que o Patativa, ele tem uma pegada com os nossos alunos, que você fala, ah, meu avô fala de tal jeito, minha avó também. É um outro recorte também, né? Acho que eu venho, outra entrada, mas é isso, eu acho que o teu curso fala fulô, né? Porque, quem é esse avô que fala fulô, né? Porque os avós dos meus alunos agora, eles são mais novos do que eu, assim, sabe? O meu pai tem 82 anos, assim, então, esse é o avô que a gente pensa, então, a gente vê onde está esse avô. Então, eu acho que o pessoal da literatura periférica fez isso, eles conseguem falar o que o pessoal está falando na hora, como a Dona Irã fez, como o Luiz Gonzaga fazia de propósito, fazia, era uma coisa, era uma escolha poética, não é uma licença poética que a gente tem, então, eles fazem isso lindamente, dá para a poesia, e é bom, atrai o leitor. Agora, a gente vai realmente encerrar aqui, vamos para as próximas, a gente vai conversando mais sobre isso, tragam mais escritores que inspiram vocês na poesia, né? E que transitam também pelo Cordel. Concluo agradecendo de novo pela sua atenção neste verso de Cordel, expus minha opinião, refletidas em vivências, leituras, leio, leio, leio pra caramba, e profissão. Leio, leio, leio para descobrir que eu precisava ter lido mais para trazer conhecimentos para vocês, porque toda vez que a gente lê, a gente descobre que a gente precisa ler muito mais. Eu agradeço mais uma vez pelas trocas, pelo carinho, pelo afeto, pela atenção, e a gente vai se encaminhar agora para o último encontro. Quem puder, compartilhe os vídeos lá no YouTube para mais pessoas terem acesso essas informações, essas conversas que a gente tem, tá? Está lá no canal da El, muito bonito o canal, eu agradeço, e boa noite, todo mundo, um beijão, boa noite. Boa noite, Lu, boa noite, vou parar a gravação, e bem lembrado, Lu, no canal da El, estão todos os encontros, inclusive a gente fez até em forma de playlist, então assim, estão juntinhos lá, é só maratonar, né? Quem gosta de maratonar, já aproveita e faça isso, uma boa noite para todos, muito obrigado, Lu, e valeu pela participação de todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Lu, foi, meu amor. É a gente...